Olá, seja bem-vinda ao nosso evento Uma Nova História. É uma alegria ter você aqui, é um prazer imenso ser a sua treinadora nesses três dias para que de fato você viva uma nova história. Eu tenho certeza que é isso que você quer, absoluta certeza que são resultados melhores, virar a página, começar um novo capítulo da sua história. Como que esse evento surgiu, né? Esse evento surgiu porque depois da minha imersão em áudio, acelera seus resultados, onde milhares de alunos aí tiveram resultados, tiveram a mente expandida. Eu então, orando a Deus, eu pedi um método e falei, Senhor, eu preciso de um método para poder ensinar um passo a passo para mulheres, de como é que elas saem do ponto zero e tenham voos maravilhosos, significativos. Então, Deus me apresentou o ACR Metamorfose Prontas para Voar, que é um método que eu vou apresentar para vocês logo mais, depois de uma nova história. Então, eu pensei, por que não fazer um evento introdutório, um esquenta, com três aulas gratuitas, para que você possa despertar, para que você possa entender que vai muito além do que de fato ter um passo a passo, mas sim tornar consciente tudo aquilo que precisa ser modificado para que você tenha resultado. Então, a nossa primeira aula de hoje tem como tema reconhecer a minha história e romper com os padrões que me impedem de avançar. Eu sei que você está cansado, tá? De tentar resultados, agora vai dar certo, aí não dá. E aí você fica frustrado, não, mas agora vai. E aí quebra madeira, uhul, dá o gritinho da vitória. Tudo isso é balela, se você não tiver consciência de como está a sua história, onde você quer chegar e o porquê você não chega. Aliás, esses foram muitos dos meus questionamentos, porque eu cheguei a uma conclusão. Embora muita gente me conheça como Ana Paula, uma grande treinadora, né? Eu sou jornalista por formação, se você nunca me viu falar, eu tenho algumas especializações sempre na área de desenvolvimento humano, sempre treinando e liderando pessoas, mas a realidade é que muitos me conhecem de grandes resultados, tá? Mas eu cheguei à seguinte conclusão, eu nunca fui próspera. Eu nunca fui uma pessoa de resultados efetivos. Por quê? Porque a minha mentalidade nunca foi próspera. Eu venho de uma cultura de pobreza, eu venho de uma família que jamais teria me dado chances, por exemplo, de evoluir se eu não tivesse também me esforçado em sair do quadrado, sabe? E em romper ciclos, em dizer, não, eu sou capaz de, mesmo insegura, de avançar. Então a realidade é que só foi possível chegar a essa conclusão olhando para a minha história duramente. e simplesmente abandonando padrões mentais, padrões comportamentais, né? Eu sei que você já está cansado dessa história, eu sei que na realidade você quer resultado, né? Todos nós queremos resultados, todos nós queremos viver melhor nas áreas da nossa vida, mas não tem como, não dá para avançar se a gente não falar disso aqui. Todos nós temos uma história, e negar ela vai ser muito pior. Porque só é possível mudar a nossa vida tendo consciência de tudo aquilo que nós vivemos até agora. E esse reconhecimento é bem doloroso. Eu queria dizer isso para vocês. Então qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é que você entenda, que você escreva aí, que você vai precisar transmutar. Transmutar é, meu Deus, nascer de novo. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos nascer de novo, não é? Ou seja, nós precisamos conhecer o grande amor, reconhecer a Cristo, por exemplo, e viver uma nova vida. A mesma coisa de forma consciente da história que nos foi dado, de como eu vivi até aqui. Então eu vou precisar transmutar. Eu vou precisar curar, principalmente curar os bloqueios e romper padrões. Romper, ressignificar. E aí você pode me dizer assim, já sei de tudo isso. Bloqueio, romper, transmutar, ressignificar. Tá, isso aí eu já sei. E aí você já associa com quebrando madeira, você já associa com processo de coaching, você já associa com um monte de coisa. E aí você vai dizer, já fiz, fiz, fiz e nunca tive resultado. Eu me reconheço nesse sentimento. Mas eu preciso te dizer que é o seguinte, é somente a consciência. Inclusive foi dada por Deus, tá? A nossa mente, o nosso cérebro. É só através da consciência, de cada detalhe. Sabe quando você vai comprar uma roupa e aí você olha a costura. Tem gente que é tão detalhista. Eu não sou. Mas precisamos aprender a ser. Porque quando se trata da nossa história, a gente vai precisar sim, fazer uma investigação. Por que cargas d'água? Afinal de contas, eu não tenho resultados o quanto eu mereço. Se é que você se sente merecedor. Então, quando eu digo ressignificar, não é, nossa, eu vou dar um grito aqui de guerra e eu vou curar todas as coisas. Não. Não é tão simples assim, tá? Mas ter consciência significa, opa, eu senti isso aqui, eu vivi isso aqui, mas eu escolho que daqui pra frente isso não vai mais comigo. Então, exemplo, eu tenho brigado muito com a minha mentalidade. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem sistemas instalados nela que não foram instalados por você. Mas eles estão ali. Pra te lembrar que você é um fracassado. Pra te lembrar que até aqui você fez, fez, fez e não teve resultado. Pra te lembrar, lembra daquela vergonha que você passou? Vai passar de novo. E vai te lembrando, vai te lembrando, talvez você teve uma vida muito difícil com pais muito narcisistas. Pais que deveriam te proteger, mas que te judiaram, né? Então, tem histórias muito difíceis. Mas o que eu preciso te dizer é que você amadureceu. É que você cresceu. E você precisa, sim, investigar a sua história. Você precisa, sim, ser o delegado da sua história. E entender o seguinte, peraí, onde foi que eu errei? O que é que eu não fiz? Porque até agora eu não tive resultado. Como eu disse, muita gente me conhece como Ana Paula, treinadora de grandes resultados. Uma mulher que, né? A verdade é que eu nunca fui próspera. E eu tenho que te dizer que eu cheguei a essa conclusão há pouquíssimo tempo. Eu sempre tive uma mente escassa. Eu sempre tive a mente na falta. Eu venho de uma família difícil. Eu venho de uma família que foi desfuncional. Eu venho de uma família onde uma mãe que também tentou se segurar para sobreviver a vida difícil que teve com os pais. E a realidade é que isso tudo, sim, gera buracos na nossa jornada. Mas que nós precisamos escolher. Isso vai comigo ou isso segue sem mim. Então, não é um quebrar madeira, não é um gritinho da vitória, nem de uma musiquinha para te trazer arrepio. Mas sim, eu estou aqui para te dizer o seguinte, você vai precisar tornar consciente aquilo que você está fugindo. E mais, quero te dizer também que nós temos dores de estimação. E essas dores de estimação são coisas que nos machucam, mas que a gente persiste nelas. São relacionamentos, são pessoas, são atitudes, comportamentos que te mantêm parado no mesmo lugar sofrendo. Não, não é normal você mais chorar do que se alegrar. Não é normal não ter dinheiro na carteira. Não é normal. Nós tornamos tudo isso normal. Acabei de te dizer que com muita dureza, mas a verdade é que eu nunca fui próspera. Eu sempre tive uma mentalidade pobre, escassa, de que vai acabar, de que não vai dar, de que eu não vou conseguir fazer mais. Afinal de contas, eu nunca tive reconhecimento. Eu sempre prezei pelo reconhecimento, porque na realidade eu queria muito que a minha família validasse os meus sonhos. Mas eu nunca tive. E aí eu entendi quando eu cresci que o meu maior apoiador era Deus. Deus, Ele foi quem me criou, foi Ele que definiu que era aqui que eu precisaria estar dando essa aula pra você. Então, não, não tem acaso. Tudo que você viveu, nossa, então Deus permitiu, Ana, que eu sofresse tanto. Deus permite que eu tenha vivido até agora nessa situação, nessa pobreza, nessa miséria. E quando eu digo miséria, eu nem tô falando só de falta de recurso, não. Eu tô falando de falta de decisões, de comportamentos, de abundância mental. E aí você pode me dizer, poxa, mas Deus permitiu tudo isso. Não, a questão não é essa. A questão é que a sua história é essa, mas você escolheu permanecer nela por falta de conhecimento mesmo. Eu tenho me tornado uma grande estudiosa sobre mentalidade, porque eu descobri o seguinte. Que tudo que eu criei até aqui foi por minha causa. Tudo que foi criado, inclusive os altos, os baixos e mais baixo do que alto, foi criado por mim. Foi criado pelos meus próprios pensamentos errados. Foi criado pela própria decisão de me manter carregando as minhas dores de estimação, os meus traumas de estimação. Então, sim, você vai precisar colocar luz e parar de negar, parar de negar aquilo que você sabe que você vai precisar abandonar. Para de negar. O pensamento negativo, a mente pessimista, sabe? Essa descrença. A gente fala que tem fé, mas a gente duvida, porque afinal de contas foram tantas porradas, né? Foram tantos fracassos. Foram tantas tentativas de acertos que não deram certo. Você não teve uma família que te apoiasse, né? Você sofreu dores que foram enormes. E aí hoje você tenta se proteger, não fazendo. Você tenta agradar todo mundo. Você se relaciona mal. Você decide mal. Você escolhe mal. Você não sabe por que o dinheiro não para na sua mão. Tudo isso tem causa. E você vai precisar dar luz em tudo isso. Você vai precisar... Não é quebrar a madeira mais uma vez. Mas é dizer assim, ó, essa é a minha história e eu escolho por não viver mais ela. Eu escolho por deixar o medo de lado. Eu escolho em avançar mesmo com o medo. Que é o que eu faço todos os dias. Eu escolho ter uma mente próspera. Eu escolho ganhar mais. Eu escolho, já que eu posso escolher, porque tudo está criado. Eu posso escolher. Como é que eu faço isso, Ana? Pois é, eu quero te ensinar. Inclusive, o método ACR Metamorfose Prontas para Voar é um passo a passo de sete módulos. Começo, meio, porque existem várias fases da borboleta até que então ela voe. E existe o pós-voo. Então, sabe o que acontece com você? Você tem muito potencial para voar. Mas você não vai voar enquanto você não decidir viver uma nova história. Enquanto você não aceitar que voar também é para você. Só que as suas asas foram podadas durante muito tempo. Você aceitou, você arrastou o seu padrão até aqui. Então, eu quero te dizer que nessa primeira aula, reconheça, abandone. E quando eu digo abandonar, não é uma frase motivacional, não. É porque todos os dias, e por isso você precisa de um método, você vai precisar ter coragem de avançar. Você vai precisar ter coragem de reconhecer e dizer, não, eu não quero mais caminhar com isso. Eu vou precisar avançar. Eu vou precisar avançar sem isso. Eu vou precisar até, inclusive, em alguns momentos, falar sobre isso. Falar sobre essa dor. Perdoar quem você até agora não perdoou. Não, não é esquecer. Não é não chorar mais. Mas é mudar a forma que você abraçou todas as causas até agora. E reconhecer que você está onde você está. Não é por conta de Deus. Muito menos por quem te fez mal. Mas é porque você escolheu ficar onde você está. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter resultados, se você quer avançar, se você quiser realmente viver uma nova história, não tem como. Você vai precisar listar e abandonar. Eu cheguei à conclusão de que eu nunca fui próspera há pouquíssimo tempo. Eu entendi que mergulhar sobre os pensamentos mais obscuros era o que eu precisaria fazer. Porque, no fundo, a dor vira vício. A dor vira vício. O empurrar com a barriga vira vício. Tudo vai se tornando viciante. Inclusive, não ter resultados. Aí você chora. Você se descabela. Você não entende o porquê. Mas você não torna consciente o que precisa. É um papo muito sério. Porque você vai precisar deixar de ser criança. Vai precisar se tornar o adulto que você até agora não se tornou. E sem dureza. Sem ser rude. Mas é olhar para a sua história e falar, ok, eu vivi tudo isso. Até aqui eu permiti. Mas daqui para frente, eu vou avançar sem isso. Vai fazer parte do meu enredo? Vai fazer parte, sim, da história que eu vou contar? Porque se engane. Não se engane. Você não vai ficar escondido por muito tempo. Porque a dor. A dor de não ter resultado. A vergonha. Faz com que você entre num desespero gigante. Faz com que você tenha uma dor tão grande, tão grande, tão grande. Que você não aguenta mais. Então você pede socorro. E eu estou aqui para ser o seu socorro. Eu estou aqui para te dizer que, módulo a módulo, nós vamos viver coisas incríveis, libertaduras. Porque tudo isso que eu estou te entregando aqui, eu vivo diariamente. Então eu estou junto contigo. Eu não estou satisfeita com os meus resultados. Muito pelo contrário. Entender e reconhecer dói. Dói. Dói brigar todos os dias com os pensamentos que te limitam. Dói ter uma mente perturbadora. Dói não ter dinheiro no bolso, não é? Pois é. Então, você está tendo oportunidade de reconhecer e de decidir. É uma decisão. Ah, mas eu tenho medo. Eu sou insegura. Eu não falo, Ana. Eu sou gaga. Pois é. Tantos homens e mulheres na Bíblia eram tão limitantes. Tinham tantas coisas defeituosas neles, né? Mas Deus os escolheu. Escolheu a mim e escolheu a você. Então eu quero te dizer que você tem uma história maravilhosa. Tem uma história para contar, inspirar e fazer valer a pena. Tá bom, Ana. Como é que eu, então, começo toda essa mudança? Esse é papo para uma outra aula. A segunda aula de uma nova história. Convide amigos para estar aqui. Essas aulas, elas não ficaram muito tempo. E na quinta-feira, eu vou abrir as inscrições do ACR Metamorfose prontas para voar. Eu não vou largar a sua mão. Eu posso te dizer uma coisa? Confia em mim. Porque tudo isso que você vive, eu vivo também. Até a próxima aula.